Música Mas eu hoje quero contar uma grande vantagem que aconteceu na minha vida Quero compartilhar com vocês um negócio que eu fiz que foi muito foda Eu movimentei nos meus shows em Recife mais de 400 pessoas Pega, filha da puta Estouramos, eu estourei Lotei, pai Nossa Eu vim grandão no aeroporto Falei, tô todo esgotado, chama cachorrão Já tava andando, sabe quando o cara se sente bem? As meninas sabem disso, o cara anda diferente Eu não ando, eu deslizo Aí vem um cara da Polícia Federal Oi, tudo bem? Falei, ah não, tá tudo certo, irmão Ele falou, eu te sigo Falei, por quê? Ele falou no Instagram Falei, fala antes, pau no cu Eu vim, porra Falei, pronto, é alegria de pobre dura pouco Olha a merda Fiz show, meu irmão Lotadão Meu pai chorou Minha mulher chorou Eu segurei Mantive, mas o ovo desse tamanho A mulher não sabe Quando a gente tá ansioso O ovo fica pequenininho O ovo, ele vai subindo aqui, ó Ele vem pra cá Aí fiz o show O show foi Até a mulher falou, ó Quando chegar depois do show Quero comemorar Eu falei, vamos comer aonde? Ela falou, não Você que vai me comer Falei, não tenho condições A roda tava só Sabe, quando o cara tá acuado A roda, a gente fica igual o rabo de cachorro Ele entra pra baixo do rabo assim E fica Vamos sair hoje, não Vamos sair hoje, não Vamos ficar aqui Só ficou cogumelinho, sabe Tristão Fiz o show O show foi top Falei, pô Tô em São Paulo São Paulo tava 15 graus Em Recife No inverno É 28 Pessoal fala, meu Deus O mundo vai acabar Tá frio com sua porra Aí eu falei, vou pra praia Repô a cor Fui pra praia Repô a cor Daquela Invernizada Fui pra praia Tomei sol pra caralho Minha mulher olhou e falou Porra, que pretão Aí no calor A rola já gosta A rola veio A minha rola é pra direita Ela já veio aqui, ó E quando o cara tá com a rola animada As mulheres sabem disso Fica só o O meiote da cabeça assim Saindo da cueca Tipo assim Bota o olhinho assim e fala Tô aqui No Adés Na volta da praia Aí fiz show em Recife Também fiz em Natal No meio tem João Pessoa João Pessoa tem uma praia de nudismo Minha mulher falou Eu quero ir Eu falei Deixa eu ver se eu tô bem Porque vinha fofando Você não pode chegar na praia de nudismo Com a rola humilde de frio Tem que vir Aí eu me preparei No hotel Falei Vou dar uma volta pra conhecer a praia Minha mulher falou Você vai pra onde? Tá pelado Falei Mas tá tudo bem Ela falou Como é que eu vou saber? Eu falei Vê o rastro da minha rola aí na areia Eu tava calor Porra Vim pra caralho E Meu irmão Mas praia de nudismo Você não fica de pau dura Meus amigos Sabe por quê? Tem uns veinho Barrigudão Que eles já são Eu tô acostumado com a praia de nudismo Aí você vem andando A gente mantém só O olho Ninguém baixa o olho Só olhando pra cima Até porque Eu vim arrastando a rola O velho Vim arrastando o ovo Duas bolas Sabe? Parece que passou o dedo assim Eu sei que eu vi depois Ele passou Falei Passou um Hot Wheels aqui Vou mandar Acabou tudo bem? Falei Top Primeira vez aqui? Falei É Ele aí Tá gostando? Falei É muita conversa Você tá querendo o quê? Tá conversando demais Ele falou Não Vou te explicar Como é que é o esquema Falei O esquema é cada um Do seu lado Inclusive Ele tá falando muito comigo Não quer falar Marca o senhor não Sai fora Ele falou Não É que é assim Cara Faz o seguinte Você já tomou sol Pelado? Eu falei Não Ele falou Toma um sol no ovo É excelente Nesse momento Não tem como Eu tinha que olhar O ovo dele Como tava Por que que ele tá dizendo Que é bom? Então eu quero ver Aí eu não podia olhar Eu fiz aqui O ovo vermelhão Falei Não Não vou Fui tomar sol Botei o ovo pra dentro Aqui Aí minha mulher falou Vamos tomar banho de mar Deve ser massa Tomar banho de mar Meus amigos Vocês nunca tomaram banho de mar pelado Olha que coisa interessante Eu não sabia Boia tudo Eu fui lá pra dentro do mar Porque eu fiquei com vergonha Quando eu olhei um negócio aqui Falei Que é isso Meu ovo aqui E a minha cabeça da rola Parecendo um submarino Só Aí Eu comecei a rir comigo mesmo Eu olhei pra minha mulher O peito dela flutuando aqui Falei Nossa Palma mais Não precisa nem baixar A saudade aqui Só que tava salgadinho O peito salgado A biqueta salgada Irmão Maravilhoso Você fala assim Irmão Que coisa boa Você fica nu O meu bumbum tá preto Tá lindo Eu sei porque eu olhei no espelho Falei Não Aí não pode tirar foto Falei pra minha mulher Eu queria tirar uma foto pelada Ela falou Então vai ali rapidão Que eu tiro foto sua Eu falei Mas as pessoas vão ver Que a gente tá tirando foto Não pode tirar foto aqui Ela falou Vai rapidão Que eu vou ficar tirando foto Aí eu fui Levantei Fim Fim Não tava indo no mar Tranquilão Fui Voltei Tava lá assim Falei O que que foi Ela falou Eu não consegui tirar foto Falei Por que Ela falou Teu bumbum é bonito né Falei Eu não entendi Ela falou Tá bronzeadinho Tu sempre quer meu cup Por que eu não posso comer o teu Falei Não tem nada a ver Não é isso que eu queria Vamos embora Vamos embora Vamos embora Meus amigos Me diverti com sua porra O show foi foda Eu escrevi um material Todo novo Pra esse show de Recife Foi do caralho Um monte de celebridade No show Os caras que me conheciam Eu não sabia Que eu era tão famoso Então cara A gente tem que comemorar Nossas vitórias Eu sei que tem uma galera Que tá fazendo show Com mais gente Mas foi o maior público Que eu já tive na minha vida Pra me assistir Então eu fiquei feliz pra caralho Eu queria dividir isso com vocês Foda Excelente Recife Muito obrigado Natal também Foda E agora eu me empolguei E só quero o show assim Minha mulher Minha mulher que me produz Ela é minha produtora Eu falei assim ó Eu só quero o show assim Com 300 pessoas Pelo menos Ela falou É então Já fiz um Agora Tu não vem fazer igual o Davi Fez com a mulher dele não Viu Quando você vai ganhar dinheiro Você não vai me deixar não Eu falei como Se o dinheiro cai na tua conta Porque é ela que me paga Teve um dia que eu falei Eu vou fazer auditoria nessa empresa Viu Você não tá me pagando Meus amigos Quando a mulher tá com dinheiro Não é igual a gente A mulher fala assim Eu quero dinheiro pra fazer unha Você toma Quanto é? 200 reais Porra Se não der Você fica sem transar É melhor dar Minha mulher Manda um dinheiro pra minha conta aí Ela quanto? Eu falei não Quanto aí me dá aí 100 reais Ela Pra quê? Falei ó Calma Sou eu que trabalho Ela falou Mas por que você vai usar 100 reais? Vai usar 100 reais aonde? Comigo tu não gasta Não mistura O trabalho Com a relação pessoal Eu quero dinheiro Porque o dinheiro é meu Ela falou Que a mulher tem isso Ela tem essa arte do deboche Ela falou Ah o dinheiro é dele O dinheiro é dele Nossa Nossa É o ricão É o milionário O dinheiro é dele É que chique O dinheiro é dele Ai o dinheiro é dele Eu falei Para com essa porra Para com essa porra um caralho Você me respeita Mas está muito legal Estou trabalhando bastante Estou viajando o Brasil É lindo viajar o Brasil Meu irmão Sabe onde é que eu faço muito show? Na parte sul do Brasil Florianópolis Porto Alegre E sempre que eu vou Eu me visto assim Meus amigos Sempre Todo colorido Eu chego Em Porto Alegre No aeroporto Os caras olham e falam assim Negrão todo colorido Vai ter pagode aqui Vai ter pagode E ele vem sozinho Porra Toca só Caralho Faço muito show no sul É o porra Faço muito show no sul Ai eu chego nos hotéis E olha Meus amigos Eu sei que vocês Todos são meus amigos Mas olha Tem uma coisa Que eu fico muito feliz Quando eu vejo Mendigo loiro Nossa Eu falo E aí pai Tudo bem? Ele não tá Eu falei Toma aí 50 reais Ele falou É de verdade o dinheiro? Eu falei Tu chupa minha rola aqui Filha da puta É claro que é de verdade Você acha que eu vou fazer Um negócio desse? Meu pai Meu pai é coronel do exército Negãozão Meu pai é azul marinho Mais preto que eu Eu tomo muito sol Eu não consigo ficar Na conta do meu pai Ai meu pai chegou Eu falei assim Olha por favor Quando meu pai chegar O pessoal da produção Traz ele Antes Aí tava uma fila gigante Aí meu pai chegou Falou Opa coronel Tudo bem? O senhor pode passar na fila Que o senhor é convidado Meus amigos O meu pai chegou Com uma pompa Ele chegou andando assim Deslizando Aí eu falei Oi pai Peraí que eu vou pegar uma cerveja Eu falei Você é meu convidado Ele falou Mas eu sou convidado E o meu pai O meu pai é coronel Mas meus amigos Meu pai não parece um coronel Meu pai usar pochete Quem é que respeita Alguém de pocha Poxetona Aí eu falei Pai Você podia vir mais bonitinho Ele falou O que? Eu vou dar até entrevista Eu falei Acho que não é uma boa ideia não Porque os pais da gente Quando a gente faz um negócio Muito foda Eles não contam vantagem Eles falam mal de você O pai falou Ele agora Tá rico Tá ganhando dinheiro Mas esse filho da puta Comia areia Falei Pai Pouco elogio Pouco elogio Ele não Vou falar Isso aqui Era um vagabundo Sabe quem salvou ele? A mulher dele Que produz o show Minha mulher falou Tá vendo Por que eu não te dou Tanto dinheiro? Você era vagabundo Foi depois de mim Que você ficou foda Cara Tô trabalhando Tô muito feliz E eu gosto de tomar uma Depois do show Aí Eu levei umas cervejas Do camarim Afinal de contas Era meu Eu que paguei essa porra Eu vou levar Aí bebi que só a porra Aí fui no hotel Falei tudo bem Acabou a cerveja lá Eu quero mais Aí a mulher falou Tá bom O senhor Quer quanto? Eu falei Eu quero 10 latão Ela falou Tá bom Eu falei Me dá Ela falou O senhor pode pagar já? Acabei de fazer um show Para 300 pessoas Por que eu tenho que pagar agora? Ela falou Porque tem que pagar agora E eu até iria pagar Eu só não paguei Porque o dinheiro Não tava comigo Tava com a minha mulher E eu não queria Ter que ligar pra ela Dizer Comprei 20 cervejas Quer dizer Por que 20? Eu não tô bebendo cerveja Aí O que que eu fiz? Inteligente Meus amigos homens Tem que ser inteligentes Eu falei Faz o seguinte Cancela as cervejas E me dá um champanhe Aí por quê? Porque eu li pra minha mulher E falo Eu comprei o champanhe Pra comemorar com você Ela falou Que coisa boa aí Com o teu champanhe Cheguei lá Falei Vou tomar o champanhe todo Caro pra caralho o champanhe Vocês acreditam Que ela pegou Eu estourei o champanhe Falei Vida Que coisa boa Ela pegou o champanhe Eu falei Eu queria beber Ela Bebe ali embaixo Ela falou Tu quer que eu te chupe? Ela falou O champanhe Recife foi muito legal E meus amigos Digo pra vocês A gente tem que comemorar As nossas vitórias Isso foi uma pequena vitória Perto dos outros Mas não importa os outros Eu tô competindo comigo Eu não tô competindo com os outros Então eu queria muito Dividir isso com vocês Muito obrigado Até a próxima E tá porra E agora É pretão Nós temos que botar pra foder Só que esse Eu tô solo Esse é o meu recife Ficado pra rede de fundo Totalmente montado E olha A galera do Totoque Vamos montar A galera do Totoque 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 Tchau, tchau.